O programa Expo Religião está fazendo uma visita especial. Nós estamos aqui em Duque de Caxias, na casa de Pai Celinho de Obaluaê. Muito obrigada por nos receber. É uma honra para nós estarmos aqui, por todo o seu carinho, por quem o senhor é, pela importância que o senhor tem dentro da religião. E, para a gente, foi muito importante estar aqui nesse momento. Obrigado. Pai Celinho, eu queria começar... Vamos começar pelo seu santo? Vamos. Então, está bom. Primeiro, vamos saber um pouquinho sobre o senhor. Está bem. Há quanto tempo o senhor já está na religião? A minha história, na minha religião, ela começa desde muitos anos, a partir da minha mãe. É uma história que eu considero bonita. Eu não costumo dizer contar para todo mundo, por falta de oportunidade, talvez. Mas eu gostaria de contar para o mundo inteiro. Eu acho uma história bem bacana. A minha mãe é mineira. Minha família é toda mineira. E eles viviam em Minas Gerais. E quando um dos meus tios, o meu tio mais novo, decidiu se casar. E, nesse momento, eles eram católicos, apostólicos, romanos. Uma família muito católica e praticante do catolicismo. E toda a família foi criada no universo católico. Eis que o meu tio decidiu se casar. O meu tio mais jovem. E, nessa época, eu nem sonhava de nascer. Isso é lá, quando a mamãe era bem mais jovem. E ele se casa. E, na cidade onde eles moravam, havia um costume de se apresentar à casa da noiva para visitação. Dias antes do casamento. Então, era uma coisa muito interiorana. Mas as pessoas iam visitar a casa da noiva. E o tal do titio tinha um amante. Uma mulher fora. E que ninguém sabia. Apesar de ser uma cidade pequena, era uma coisa muito secreta. E ninguém sabia. Numa dessas visitações, durante aquela semana, onde eles expunham a camisola da noiva, do dia, como se falava. Arrumavam a cozinha. Tudo como se fosse para o dia do casamento. A noite de núpcias. E expunham aquilo tudo para a visitação. E eis que a amante do titio vai fazer uma visita. E que ninguém sabia. Entre tantas outras pessoas, ela foi fazer essa visita. Mas, até então, esse fato era desconhecido. Minha mãe e minha avó, como eram muito católicas, e muito prendadas, e faziam muitos doces. Minha mãe era muito vizinha na cozinha. Fazia muitos doces. E elas resolveram fazer os doces no casamento. E na véspera do casamento, elas estavam, então, confeccionando os doces. E nessa confecção desses doces, a mamãe teve um súbito. E começou a dar saltos para o alto. E atirando, como se estivesse atirando alguma coisa para cima. Minha avó achou que minha mãe tinha ficado maluca. E mandou providenciar uma ambulância, porque ela estava realmente surtada naquele momento. Eles nunca tinham visto uma coisa daquela natureza. E mamãe incorpora com uma entidade. Chamada Caboclo Mata Virgens. Uma coisa surreal para o momento, para a época, e para a família. Que eles desconheciam qualquer coisa dessa natureza. E o Caboclo Mata Virgens incorpora, então, e diz, olha, na casa do seu filho, isso já dizendo para minha avó, foi feito um trabalho, uma coisa negativa. Havia muitos costumes também, na época, de se fazer mal. Bom, alguma coisa ruim tinha sido feita contra o casamento do meu tio. E esse tal ponto, que era um papel, ou um ponto riscado, alguma coisa do tipo, tinha sido colocado na casa dos noivos. E o Caboclo, então, disse, eu vou pessoalmente tirar. E foi lá e tirou. E fez toda a revelação. Bom, aquilo pareceu um tanto absurdo, mas eles entenderam que era uma realidade. O tio aceitou e chorou muito. E esse Caboclo passou a incorporar, volta e meia, ele incorporava na mamãe, contra a vontade da minha avó, em todos os aspectos. Só uma coisa. Teve o casamento? Teve o casamento. Mas acho que camuflaram esse assunto. Não se julgaram. Mas ali ficou muito dentro de família. E o Caboclo fez essa revelação. E foi algo, assim, surpreendente. Mesmo com a revelação, minha avó não aceitou aquilo. Porque era muito católica. Ele não entendeu nada daquilo. Mas volta e meia, esse Caboclo incorporava na mamãe. Mamãe era casada com um senhor, que teve dois filhos. São os meus irmãos mais velhos. Inclusive, um, eu vou ter o prazer de te apresentar, foi quem ele criou, praticamente. Minha mãe trabalhou fora a vida inteira, que é a Naná, que é a que queria a mãe pequena da nossa casa hoje. Está com 83 anos. E nesse casamento, ela teve os dois primeiros filhos. Depois, ela ficou viúva e veio para o Rio de Janeiro. Conheceu o papai no segundo casamento, que era o meu pai. Também altamente contra qualquer coisa, no sentido religioso. Não gostava do espiritismo, como se chamava na época, espiritismo. generalizavam. Não se falava religião de matrins africanas. Era umbanda, espiritismo, avião. Só um minutinho. Gente, foi só um aviãozinho que passou por aqui, tá? Volto, volto. Não, pode, eu vou continuar. Então, mamãe foi e simplesmente ela veio para o Rio de Janeiro. Começou a trabalhar fora. Ela trabalhou muitos anos fora. Trabalhou numa das empresas dos matarazos aqui no Rio. E ela era cozinheira. Não era chefe de cozinha, cozinheira mesmo. Então, ela cozinhava para uma empresa imensa, para 300 funcionários, vários fumbões ligados diariamente. Ela enfrentava aquilo. E o maior sonho da mamãe era ter uma casa própria. Que ela não tinha, morava de aluguel, já casada com o papai. E já tinha, então, um filho, que é o meu irmão, que já é falecido. Do primeiro casamento, ela teve esse casal, e depois teve o meu filho e a minha irmã, que está ali. Mas o meu irmão, do papai, ele faleceu anos depois. E a mamãe só tinha um Celsinho, que era o meu irmão. Muito bem, a mamãe tinha esse grande sonho, que era comprar uma casa própria. Porém, a mamãe era muito vaidosa. E o meu pai fazia parte do Lloyd brasileiro. e viajava o mundo inteiro. Nós não éramos ricos, tínhamos uma situação normal, mas como ele viajava pelo mundo inteiro, ele trazia muitas coisas de fora, do Japão, Hong Kong. Os nossos brinquedos eram sempre de fora. E ele trazia muitos cortes de fazenda para a mamãe para fazer vestidos. E a mamãe punha 28 cortes de fazenda de uma vez na pistureira. Não tinha ideia do quanto ela era vaidosa e do quanto uma cozinheira podia fazer isso. E ela sempre usando, segundo ela, usava um perfume chamado Magrife e usava Luiz XV. E essa entidade continuou incorporando. Volta e meia ele se manifestava e as pessoas iam atrás dessa ajuda espiritual. E nada era cobrado. E minha avó enlouquecia com aquilo. Meu pai enlouquecia também. E a minha mãe fez uma promessa aí ao Caboclo Mata Verde. Se o senhor me der uma casa própria, eu faço um quarto para atendimento. Contra tudo e todos, mas eu faria. E ela fez, então, ela compra essa casa. Quando ela compra essa casa, ela constrói o quarto, que é um quarto que nós temos aqui até hoje, onde as pessoas são iniciadas. Ah, então foi essa casa que ela comprou? Desta casa, ela comprou. E neste quarto, onde eu inicio os meus filhos de santo. Muito bem. Uma mãe consegue comprar a casa. Ela foi proibida, literalmente, pelo meu pai e pela minha mãe, frequentar terreiros. Ela não poderia desenvolver essa mediunidade e baixar santos em terreiros, nada disso. O máximo que ela podia fazer é trabalhar em casa. Digamos que uma vez por semana, ela reunia as pessoas, atendia. Enfim. Mas ela era muito curiosa e adorava jogar búzios e cartas. E tudo que era oráculo, ela procurava para fazer consultas. E ela ia muito num senhor que jogava búzios. Nessa altura, ela já tinha 42 anos. E ela faz uma consulta de jogo de búzios. E o pai de santo disse para ela assim, você vai engravidar. Ela disse, como? Eu não tenho como engravidar. Isso é impossível. Ele disse, você vai engravidar, Guilmar. E você vai engravidar de um menino. Só que algumas pessoas praticavam o aborto na época com mais frequência. E ele, temendo que ela pudesse fazer alguma coisa errada, ele disse para ela, jamais provoque o aborto nessa criança. Ela também não era a favor do aborto. Mas ele já previu. Então, não faça o aborto. Não tome remédio. Não faça nada. Que essa criança venha ao mundo com uma estrela muito grande. Uma estrela espiritual. E a mamãe disse, você está louco? Que eu não posso ter um filho com 42 anos. Eu preciso trabalhar para sustentar a minha família. E esse caboclo, não, esse senhor, chamava-se o Cabral. Ele fez essa previsão. Nove meses depois eu nasci. Então, foi certinho como ele previu. Então, quando eu nasço, a mamãe, ele avisa a minha mãe. Quando esse menino fizer sete anos, você vai ter que fazer um tratamento espiritual para que essa mediunidade retarde, ela não venha logo cedo. Porque ele vai apresentar sintomas mediúnicos, segundo a linguagem dele. Ele vai apresentar. Muito bem. Então, eu, fomos criados, não muito próximos disso. Há uma manhã tinha um dia de atendimento. Mas, imagina, a gente criança não tinha noção de nada daquilo. Eu lembro vagamente que eles nos levavam a esse quarto, que era sempre fechado, para poder tomar benção à mamãe à noite. Mas isso uma vez ou outra. E a gente, me lembro que a gente beijava a mão da mamãe e ela estava ali em pé. Mas era a minha mãe. E depois não se falava mais nisso. Não se tocava mais nesse assunto. E nisso, eles me colocaram na escola muito cedo, com todos os cuidados. Que se pode dar a um filho, toda a atenção. Quando eu fiz, aí ele fez uma previsão. Nesse momento ele diz, Nessa primeira consulta, com sete anos, ele vai ter um sinal espiritual. Com sete meses de idade, eu tive uma insuficiência respiratória, um bebê. E ela chamou alguém para fazer uma obrigação neste quarto, que hoje está o meu santo vivendo. Então, foi aquilo muito rápido, uma espécie de morir, alguma coisa que pudesse me ter feito, por causa do problema de saúde. E os anos se passaram, eu na escola, e criaram com muitos critérios, enfim. Quando eu fiz sete anos, um amigo meu de infância, que nós dois brincavamos juntos, o nome dele é Carlos. E eu chamava ele de Carlos, hoje ele é meu filho de santo iniciado aqui. E está aqui até hoje, mora ali ao lado. E o Carlinhos disse assim, Celinho, vamos pegar doce ali na Dona Juridi? Uma senhora, que se você subir aqui à rua, virar a direita, a casa dela está logo ali, porque ela está viva. Graças a Deus. Vamos pegar doce ali na Dona Juridi? Eu chamo a minha irmã, mais velha, que é essa que me criou, que você vai ter o prazer de conhecer, ela também vai chamar. E eu digo assim, Naná, o Carlinhos está me chamando para pegar doce, não, eu não ajudei. Ela disse assim, não, vocês não vão lá não, porque essa mulher é rica, e vai botar vocês de lá para fora. Bobagem. Mas na verdade, eu não creio que a gente fosse. E essa mulher realmente tinha uma condição boa na época. Até hoje, a casa dela é toda uma rua inteira. Vocês subindo aqui, virando a direita, eles eram donos de postos de gasolina na época. Eles tinham dinheiro. E a gente fugiu e foi pegar o doce. Contigo. Quando eu chego para pegar o doce, esse quintal existe. Eu queria muito te mostrar essa moça. E esse quintal existe, é imenso, todo o gramado. A gente entra numa fila, como era uma casa muito grande, eu acho que tinha umas 400 crianças ali. Era uma criançada. O quintal estava tomado de crianças. E eu fiquei na fila para pegar o meu doce com o meu amiguinho, com o Carlinho. E estamos ali na fila. No meio daquela multidão de crianças, vem uma senhora toda de branco e me pega pelo braço e fala assim, vamos lá vir. E lá no fundo tinha um pessoal com uma roupa branca. Aí ela foi me levando. E eu chamei o Carlinho para ir comigo. Vamos? Eu não entendi para mim. Elas estavam tirando a gente da fila ou para dar algum brinquedo, algum doce. Chegando lá, era uma reunião espírita, um terreiro de umbanda funcionando. E a entidade que ela estava incorporada denominava-se o Gumege na Umbanda. E ele disse assim, parou a sessão, o ritual, não disse a senhora. Esse menino tem uma estrela, isso alto e bom tom, uma estrela linda, e esse é um encontro espiritual. E começou a falar, e eu não estou entendendo nada daquilo. E ele tira uma cantiga, um ponto, como se fala na Umbanda, e eu incorporei a primeira vez com um caboclo chamado Sete Flechas, que hoje eu nem incorporo mais. E eu tinha exatamente sete anos de idade, como foi previsto, porque eu fiz sete anos dia 10 de maio. Isso aconteceu no dia 27 de setembro, no dia em São Cosmo e Damião. Contra a vontade da minha mãe, ela foi comunicada nesse episódio. E o preconceito já acontecia na época. Em função dela ter sofrido muito preconceito, eu acho que ela ficou meio traumatizada e não queria a mesma coisa para mim. Papai não gostava. Minha avó detestava. Meu irmão não gostava. Minha família não gostava disso. Eram todos católicos e praticantes. Então, mais uma família manifestando entidades, incorporando, e ela foi muito contra. E eu passei dos meus sete aos treze anos de idade tendo essas manifestações. Eu sentia as vibrações e eu começava a fugir para ir para o terreiro da dona Juíde, que mora ali em cima, na Carlos Marcio Miliano, e é viva até hoje. Eu rezo tanto para ela, para que Deus dê longevidade para ela. É uma pessoa muito importante para a minha vida. E eu fiquei, nesses anos, dos sete aos treze anos, doze anos, fugindo para ir apanhando, e apanhando, e elas brigavam e me reprimiam e não queriam. E nessa época, elas criavam duas meninas, filhas de criação, mas eram criadas como filhas legítimas. E os pais haviam morrido e mamãe criava essas meninas. Toda vez que eu ia para a suposta macumba, como se falava na época, elas iam me buscar lá. E tinha que vir, eu menor, criança. Podia estar envolvidíssimo na história, mas tinha que vir, e a mamãe estava chamando. E o pau comia quando chegava em casa. E uma das vezes, a mamãe decidiu ela mesma ir. Ela falou, não vou mais mandar nem Edna e nem Penha, que eram as meninas. Quem vai hoje sou eu pegar ele lá dentro. quando ela chega no terreiro para me tirar mesmo a força de lá de dentro, ela me encontra incorporado com uma entidade. E ela tomou um choque com aquilo. Porque acho que ela não imaginava o quanto sério seria aquele assunto. Na verdade, aquilo estava acontecendo comigo, de fato. E uma coisa que já tinha acontecido com ela. então ela depara com aquela entidade e ela vai, e a entidade diz para ela, faz revelações incríveis. Mas isso com 12 anos. Conseguiu dizer, ela tem o fogão da casa dela quando era solteira. Então ele revelou coisas muito impressionantes. E ela ficou obcecada com aquilo. E era uma entidade, era um preto velho. E ela tomou obsessão, ela ficou obcecada por essa entidade. E ela disse assim, vovô, eu preciso tirar o cerinho da rua. Porque o cerinho foge para ir para os terreiros. E meu filho é uma criança, eu não criei o meu filho para isso. Ela falou assim, bom, ele disse assim para ela, se você não quer que ele vá para os terreiros, então você bota um terreiro para mim dentro da sua casa. E no dia 18 de maio de 78 ela funda um terreiro para esse preto velho. Então, só um minuto. Porque nós vamos a um intervalo e aí nós voltamos para saber como é que foi a fundação desse terreiro aqui mesmo, onde nós estamos hoje na Casa de Pais Celinha.